Doutor Alain, vou pedir que o senhor seja o primeiro a sortear. Sim. Por favor, tire um papelzinho. E me dê o papelzinho fechado mesmo. Peguei um, peguei dois. Aí pode fechar a caixinha. E pegou dois. Eu não olhei, vamos ver de quem que é. Bom, a primeira resposta que a gente vai ouvir é do candidato Guilherme Boulos. Sorteia mais um, Bia, ou a gente vai ouvir essa. Vai primeiro ouvir a do Guilherme Boulos. Então, enquanto a Bia busca a resposta do candidato, eu vou trazer mais algumas informações aqui para vocês. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Travessia para o Jornal Globo, em maio desse ano, metade dos paulistanos acreditam que a segurança pública piorou em São Paulo e que houve um aumento da Cracolândia. 50% dos entrevistados disseram que a segurança no centro da cidade piorou. Então, só para a gente ilustrar aqui, o Instituto Travessia fez essa pesquisa e a gente tem aí que 50% da população paulistana entende que a situação do centro da cidade piorou. Isso é muito sério, né? Vamos rodar, então, a resposta do candidato Guilherme Boulos, que, lembrando, foi o primeiro a ser escolhido aqui no sorteio, sobre como ele pretende tratar a questão da segurança pública, falando de Cracolândia, GCM e tecnologia. Rodou. A gente pensou duas medidas muito fortes para lidar não só com roubo e furto de celular, mas com a segurança em São Paulo. A primeira, mais geral, é a gente fazer a Guarda Civil Metropolitana ter uma maior presença na cidade. Eu não sei se você sabe, nós temos 7.500 guardas, um pouco menos que isso hoje atuando. A Guarda Civil do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700. Está defasado. Então, é lógico, segurança pública envolve o governo do Estado, polícia civil, polícia militar, mas tem um papel que é da prefeitura, ainda mais uma metrópole como São Paulo. Então, nós vamos dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Isso é um compromisso do meu plano de governo. Eu juntei um time. Então, dobrar a Guarda Civil para quê? Também não adianta só ter número e não... Vai ter um foco. É o que a gente chama de policiamento de proximidade, o modelo japonês, modelo que é utilizado em várias partes da Europa. É o policial do quarteirão, é o policial do bairro. Então, nós vamos começar nas escolas. São Paulo, se somar as MFs e MAs, tem quase 1.200 equipamentos escolares. Na entrada e saída dos estudantes, ronda escolar, GCM na porta. Segurança das crianças e adolescentes. Durante o turno escolar, a GCM vai fazer policiamento de proximidade naquele bairro no entorno da escola. Aquela mesma viatura, aqueles mesmos guardas. Então, isso te dá uma sensação. As pessoas sabem que, pô, não estão à própria sorte. Essa é uma coisa. Dobrar o efetivo da GCM em São Paulo. Segunda, nós vamos montar uma força-tarefa para combater roubo de celulares, que é o grande problema hoje em São Paulo. Se olhar, alguns índices criminais estão estáveis, não aumentaram. Por que a gente está se sentindo tão inseguro? É o celular. É a gangue da pedrada. Você falou no começo aqui. A Paulista é o maior índice de roubo de celular. Mas a Paulista é bem policiada. Quase toda esquina tem uma viatura parada. Então, não é só policiamento. Como que você vai inibir o roubo de celular? Pegando o mercado da receptação. Por que o moleque rouba o celular? Porque tem para quem vender. Porque tem um mercado de revenda de celular roubado. A gente viu na Cracolândia agora a operação que fizeram de milícia atuando na GCM que passava por receptação de celular, receptação de peça de moto roubada. Todo esse tipo de coisa. Toda tecnologia que, logicamente, respeite a privacidade das pessoas. Esse é um debate que é feito no mundo. Roubo de dados, esse tipo de coisa. Que é uma coisa horrorosa. Mas toda tecnologia que seja aprovada desse ponto de vista. Respeite a privacidade. Que não tenha, não seja invasiva. Toda tecnologia é bem-vinda. Você ter câmeras de monitoramento na cidade é importante. A câmera, para poder identificar quem comete crime. Interligar isso com a base de dados da polícia e prender a pessoa. Isso, onde funcionar, está bem feito. E tem o tema da Cracolândia. Que aí é um caso de população em situação de rua. Que você tem que fazer essa mesma coisa de acolhimento e tal. Não sei o que. É um caso de segurança. E aí é uma atuação da GCM, é uma atuação de inteligência. Integrar com a polícia civil para combater o tráfico de droga. Que está presente lá. E hoje está presente em vários contratos da prefeitura. E é também uma atuação de saúde mental. O que nós vamos fazer são os CAPs móveis. Nós vamos levar o CAPs como consultório de rua. Atenda até a pessoa. Independente químico, cara. Ele não vai pegar uma senha, marcar uma consulta. Esquece. Você tem que ir até ele, fazer a abordagem. Então, CAPs móvel, junto com o fortalecimento da segurança e com esse acolhimento de população de rua. Com isso, você constrói um caminho para resolver a Cracolândia. É complexo, não é de uma hora para outra, mas dá para fazer. Eu vou começar com o Alain, que foi quem sorteou o candidato, para nos falar o que achou aí da proposta de governo do candidato Guilherme Boulos para a segurança pública. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu acho viável, acho que as proposições são viáveis. Todavia, é preciso saber que a prefeitura tem seus limites em termos da legislação que existe. O candidato fala de ações de inteligência em relação à receptação de celulares, ou mesmo ele cita a amparção da questão da Cracolândia e o tráfico de drogas. Mas a prefeitura não tem capacidade legal, não tem competência legislativa para atuar nesse sentido. Uma das falas que perpassou na questão da Cracolândia é a fiscalização em locais de receptação. Isso está bem ao alcance da prefeitura e eu acho que é uma proposta bastante viável. Não do ponto de vista penal, mas um estabelecimento comercial que funciona, ele funciona também sob licença de prefeitura. Então, essa entrada em segurança pública por uma fiscalização conforme tributos municipais, conforme regras municipais, vinculada à ideia da segurança pública, pode surtir efeitos. Outra questão que o candidato colocou é fazer uma polícia de proximidade junto às escolas. Esse, de fato, é um sistema de policiamento que funciona muito bem, que teve no Brasil e em muitas capitais durante um bom tempo e perdeu um pouco de força. O que eu acho que fragiliza um pouco essa proposta é que ele vai fazer um policiamento de proximidade conforme o território onde a escola está inserida, que não necessariamente coincide com áreas mais vulneráveis da capital. Quando você faz um policiamento de proximidade, é preciso verificar qual a demanda. Você tem lugares que você tem maior insegurança e outros lugares da capital mais seguros. Então, o policiamento de proximidade tem que se votar a áreas mais inseguras e não simplesmente em áreas que possuam a escola. Então, em que pese a proposta ser execuível, eu acho interessante, é preciso verificar que ela não cabe a São Paulo como um todo, porque a questão da insegurança não é homogênea em toda a cidade. Isaria, você concorda em algum ponto? Eu... Boa tarde para todo mundo, né? Eu concordo em grande parte exatamente o que o Alan falou. Ele tem fundamento nessa situação. Quando o candidato coloca que ele precisa desse policiamento de proximidade, ele é muito importante, sem dúvida, mas não coincide, não vai coincidir com as áreas mais sensíveis. O fato de dobrar o efetivo da guarda municipal, ela vai depender não só de recurso, que o município até tem recurso, estabeleceria talvez uma possibilidade disso, mas você tem um tempo de seleção e de formação. E mais do que isso, o que nós precisamos é de diagnóstico. Vai dobrar a guarda para utilizar aonde? Em que situação? Qual é o diagnóstico que nós temos efetivo que ele tenha levantado para estabelecer o seguinte? Nós precisamos de mais guardas. Falávamos há pouco tempo que não existe uma relação direta entre o número de guardas e de policiais com a questão do crime. muitos lugares onde tem um efetivo elevado, nós vamos falar, inclusive, que o candidato citou, o Rio de Janeiro, que tem 15 mil guardas municipais, e, no entanto, a estrutura da criminal do Rio, ele não tem caído, tá? Ele tem mantido e, algumas vezes, até crescido. Então, essa relação de aumento não é uma relação, não basta aumentar. O que precisa é exatamente ter controle, tá? A estrutura desse aumento, ele precisa seguir com o processo de fortalecimento do controle e até para que as guardas municipais não fiquem a serviço de determinadas situações, é muito importante, e acompanhando a estrutura da legislação, que hoje as guardas municipais, elas compõem o sistema único de segurança. Tá bom. Então, eu vou pegar um gancho na sua fala para perguntar para o Felipe. Felipe, tudo bem que essa proporção guarda e crime talvez não tenha uma relação direta, mas a população vê um GCM na rua, não lhe traz mais a sensação de segurança? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo e também para quem está nos ouvindo pela rádio. Eu acho que tem uma relação, sim, entre a presença de guardas civis metropolitanos e policiais militares, enfim, com a sensação de segurança. Eu acho que essa relação, ela existe. O que o candidato traz em relação ao policiamento de proximidade, nada mais é do que um policiamento preventivo, né? Diferente de um policiamento mais ostensivo, que em geral ele é feito pelas polícias militares. Tem essa relação, mas isso não necessariamente se traduz numa redução da criminalidade. Claro que isso pode vir a ser traduzido como uma redução nos crimes, mas como nos exemplos que o próprio candidato trouxe, em comparação com o Rio de Janeiro, o maior número de guardas civis metropolitanos não significa uma redução da criminalidade, né? Então, concorrendo com o que os colegas trouxeram anteriormente, precisaria fazer um diagnóstico melhor para ver onde esses policiais vão ser posicionados e também como eles seriam treinados, como eles seriam preparados, né? Como o Bizarria trouxe, porque isso é importante, porque senão a gente acaba criando uma outra força de segurança sem uma regulação, né? E isso pode se tornar um problema mais adiante, né? E também, é claro, né? Os limites orçamentários, porque a gente está falando, segundo o candidato trouxe, é de dobrar, né? O que seria 7 mil guardas civis metropolitanas, né? Isso é um número expressivo que a gente precisaria ver até que ponto isso é crivo, tanto do ponto de vista orçamentário, mas também como isso seria recebido também pela população, né? Doutor Túlio. Boa tarde, Elaine, Alan, Bizarria, Felipe. É um prazer estar aqui. Eu, em certo grau, concordo, sim, com o que os colegas aqui falaram. Eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, as propostas do candidato, elas podem ou não ser viáveis, mas são itens que já existem, não são itens novos. Aumentar o efetivo da guarda é algo que vem ocorrendo nos últimos anos, né? O policiamento ali nas proximidades de escola, nós vimos ano passado, inclusive, forças-tarefas especiais para isso. O problema da Cracolândia, serviços de saúde. Então, eu acredito que isso são itens viáveis, mas não representam algo de diferente de novo. O que eu gostaria de colocar, eu acho até como um municipalista que sou, é uma integração, eu acho que mais qualitativa dos serviços municipais integrados com a polícia militar, para que realmente esse efetivo maior da guarda se faça valer, se faça presente, né? Por exemplo, ocupação de espaços públicos em locais mais inseguros, atividades... O próprio centro da cidade que nós mencionamos, pode ser? Exatamente. Criação de espaços públicos, lúdicos, nessas áreas que têm uma ocupação mais insegura. Porque não adianta também o policial ir lá, pega um guarda municipal, pode atuar em flagrante um crime. Ele atua em flagrante, mas no dia seguinte ele não está lá, e o crime continua ali andando e praticando seus delitos. Então, eu acho que a ocupação dos espaços públicos pela prefeitura, iluminação pública, serviços de inteligência, integração com os conselhos tutelares, nos serviços de saúde, há muita informação de crimes que chegam, quer seja violência de menor ou uma criança que chega no posto de saúde. Então, eu acho que para além dos itens que ele falou, que são viáveis, evidentemente, é sempre bom aumentar a preocupação, aumentar o orçamento para isso. Ok, mas e a questão qualitativa? Eu acho que poderia avançar um pouco mais nessa área. E a questão da Cracolândia? Eu queria dar 30 segundos para cada um falar, porque vocês não mencionaram sobre a proposta dele para a Cracolândia. Eu acho que em linhas gerais ele traz um diagnóstico, uma proposta minimamente crível, para tratar, entender como uma questão mais multidisciplinar, não apenas de segurança, mas também de saúde pública. Eu acho que, em certa medida, essa proposta do candidato, ela é interessante e incrível também, porque ele articula a segurança pública com saúde pública, que é uma questão da Cracolândia, que também aflige diretamente o cidadão paulistano. E acredito que o foco está aí, saúde pública. De que forma estão ocorrendo os serviços de saúde ali na Cracolândia? O candidato falou, e é verdade, o usuário não vai procurar um posto de saúde, pegar uma senha e ficar lá esperando. Mas mesmo que o serviço de saúde vá até ele, a primeira vez ele também não vai aceitar, a segunda, de repente, ele não vai aceitar, a terceira, então eu acredito que tem que ter uma intensidade muito maior nesses serviços de saúde. Também outro problema grande dos municípios é, tira a pessoa da Cracolândia, e qual é o local que a prefeitura tem para atender esse usuário? Normalmente não são locais bem adequados. Quem já passou, infelizmente, na família com um problema com um usuário de droga, e ainda foi pagar por uma clínica, sabe a dificuldade de encontrar uma clínica ainda paga. Imagina o serviço de saúde. Então eu acho que é uma estrutura que tem que ser repensada de forma mais profunda. Eu acho que é a intensificação e a melhora realmente estrutural desse serviço de saúde, a médio prazo, também não tem milagre, que pode reduzir esse problema na Cracolândia.